11 horas e 49 minutos, 11h50 virou o relógio, você que estava achando que não ia ter docinho hoje, que não ia ter essa coisa agradabilíssima que é o bolo da vovó Tereza, hoje nós temos o bolo, eu acho que é o toalha felpuda, porque quando eu começo a ver esses pedacinhos de coco aqui, para você que está ligando, 3307-3951, 3307-3952, o Ivan, eu acho que ouviu o Ivan, eu queria esse bolo todinho na minha boca, foi isso? Nesse bolo todinho a gente quer, Ivan? Ah tá, ele quer o bolo todinho na boca dele, quer comer esse bolo todinho, não senhor, porque permanece o desafio, olha, você que está aí do outro lado e não está de dieta, porque eu e o Ivan estamos de dieta, você que está do outro lado e não está de dieta, liga 3307-3951 e 3307-3952 para poder participar do nosso bolo da vovó Tereza, o que você vai fazer? Vou te explicar, você vai ligar, vai dizer para a Ingrid, que a Ingrid está lá na linha e quer participar do bolo da vovó Tereza, e quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer o quê? Bolo da vovó Tereza! Toalha feupuda, chega o cheiro de coco, está subindo aqui, viu? Tá? É só para você, você que está telespectador do programa da comunidade, você que não perde um dia de programa da comunidade. Está aqui o bolo da vovó Tereza, hoje um grande beijo para o Salustiano e para a Verônica, que não deixam a gente na mão, jamais! 11 horas e 51 minutinhos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, olha só gente, infelizmente a gente traz notícia triste também nessa manhã de segunda-feira, um jovem de 24 anos morreu após se envolver em um acidente de trânsito no bairro do São Francisco, fica ali atrás do Tribunal Regional Eleitoral, infelizmente a suspeita é que ele tenha cometido um assalto. É destaque que a gente traz aqui no programa da comunidade para você. O acidente foi no fim da tarde deste domingo, na rua Valério Botelho de Andrade, bairro São Francisco, bem próximo ao Fórum Enoque Reis. Segundo testemunhas, Pedro Tiago Cidrone Santos, de 24 anos, teria participado de um roubo. A primeira informação que chegou é que eles tinham um carro perseguindo, essa motocicleta, encostou e a vítima caiu ao chão e faleceu imediatamente. Pedro era usuário de drogas e já tinha passagem pela polícia. A família afirma que ele não era o proprietário da moto que dirigia e também não era habilitado. Segundo a mãe, ele saiu de casa no último sábado, à noite, e não retornou. A última vez que eu vi ele, era por volta de meia-noite, eu pelejei para ele ir para casa, ele não foi. Eu, mãe, seu dia, eu não sabia onde ele estava. Eu saí agora à tarde para ele comprar um celular. Quando eu cheguei, já soube a notícia que ele estava já morto aí. Você imagina o que é a tristeza, né? A gente acompanha, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, ver uma mãe chorando o corpo do filho, desesperada, porque ela viu o rapaz no sábado à noite e não viu mais. E ele foi morrer, cair morto, lá atrás do Tribunal Regional Eleitoral, que fica ali no bairro São Francisco, na zona sul da cidade. Usuário de entorpecente. Como que você diz para uma pessoa que é usuária, para uma pessoa que é adicta, não escolha a droga, escolha a sua família. Faça o que eu estou lhe pedindo, volte para casa, não vá para a rua e infelizmente ele, desesperado, querendo droga, acabou. Suspeita, suspeita, ninguém confirmou nada porque a vítima do assalto não apareceu para fazer o boletim de ocorrência até agora. Suspeita-se que ele tenha cometido um assalto, a vítima o perseguiu e resultou no óbito desse homem. Mais uma vítima do tráfico de drogas, infelizmente. 11 horas e 53 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando a gente, vamos trazer notícias lá da ilha? Parintins. Tadeu de Souza que acompanhou toda a movimentação também do que estava acontecendo no Estado, principalmente porque acompanha a movimentação também aqui na capital das eleições, mas vai trazer para a gente o balanço do fim de semana e infelizmente tem notícias de polícia e também vai trazer a movimentação nos cemitérios de Parintins que já começaram. Tadeu de Souza, no destaque para a gente, para você que está aí do outro lado acompanhando o programa. Tadeu, é contigo. Alô amigos do programa da comunidade, a semana começou com os preparativos aqui no cemitério São José, no centro da cidade de Parintins, para a celebração do dia de finados. Muita gente aproveitou o final de semana para fazer melhorias nas catatumbas, nas sepulturas aqui no cemitério São José. E agora vamos conferir o panorama policial do final de semana. Jefferson Marinho da Silva, 24 anos, era conhecido como Paulinho. Foi morto com duas facadas no final de semana. O suspeito é um homem que atende pela alcune de Pretinho. A irmã da vítima, que não quis se identificar, conversou com a reportagem do Agora. Eu peço para alguém que saiba alguma informação, que por favor colabore com nós, a gente está desesperado, a gente só quer justiça, isso não pode acontecer. A gente tinha ido buscar o filho dele na casa da mulher dele lá. O delegado Bruno Fraga disse que uma equipe de investigadores está apurando o caso. Jefferson Marinho da Silva tinha passagem pela polícia por roubo e furto na cidade de Parintins. De Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Tadeu de Souza que traz essas informações, a gente também vai trazer para você que está aí do outro lado acompanhando o programa, como é que está a movimentação também nos cemitérios aqui da capital. Porque você que está aí do outro lado já sabe que dia 2 é quarta-feira, é feriado, o pessoal vai estar em casa, quem tem ente querido enterrado vai poder também fazer o acompanhamento, dar uma verificada na sepultura, fazer uma limpeza e principalmente prestar homenagens a quem já embarcou e está nos cemitérios para poder trazer, para você poder fazer esse contato espiritual com os seus familiares. Eu digo assim porque quem acredita, quem tem oração, quem tem Deus no coração, sabe que a saudade fica, mas você sempre fica ali naquela conversa, né? Meu Deus proteger e tal. E esse é o momento de se fazer, de se intensificar isso, não quer dizer que não faça durante todo o ano. São 11 horas e 56 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade sabe que enquanto eu estou aqui, a gente já prepara desde cedo aquelas dicas especiais para você. Então, fica ligado aí que eu tenho dica para você. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece hoje mesmo a tomar em Makeup Hair. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Sou professora e o estresse do dia a dia, a correria, fez com que meu cabelo começasse a cair, sem brilho, sem volume. E assistindo a televisão, vi uma propaganda do Makeup Hair e comecei a tomar. Depois de algum tempo, meu cabelo parou de cair, o volume começou a aumentar, brilho e minha autoestima subindo. E hoje em dia até conseguindo mais alguns fãs por aí. Viu só? E-Makeup Hair funciona mesmo. Com apenas uma cápsula ao dia de Makeup Hair, seus cabelos vão ficar fortes, brilhosos e saudáveis. Agora, se você sofre com queda de cabelo em excesso, eu recomendo E-Makeup Hair Queda Intensa. E-Makeup Hair Queda Intensa é uma combinação das cápsulas que você já conhece, mais shampoo e loção, que faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas. Mesmo nos casos mais graves, estudos clínicos comprovaram a eficácia de Makeup Hair Queda Intensa em 83% dos casos. A linha Makeup Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. São 11 horas e 57 minutos. Como eu disse no início do programa, eu estou com esse batom assim de quem comeu açaí, como disse o Rui aqui para mim, que o Rui vai me perguntar se eu tinha comido açaí no início do programa. Não é Rui, não comi não, tá? Essa boca roxa é boca de Halloween. Não quer dizer que quando não for Halloween eu não vou usar também. Vou usar, vou continuar usando. Olha, você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade sabe que esse ano foi um ano de crise. A gente esperou cada data comemorativa, nós, a imprensa aqui, os comerciantes, para dar a boa notícia de aquecimento no comércio. E mais uma data hoje está sendo comemorada pelos comerciantes, porque tem muita gente que aposta em comprar fantasia. Dia de Halloween, dia 31 de outubro, o comércio da capital cresce a procura por fantasias e artigos de decoração para festas de Halloween. As vendas devem aumentar em até 15%, o que é uma boa notícia para o nosso comércio. Vamos acompanhar a reportagem da Sara Lencar, na tela. A comemoração do Dia das Bruxas envolve superstições, costumes, doces e travessuras. Apesar de ser uma festa tradicionalmente americana, cada ano crescem as comemorações desse dia aqui no Brasil. E no mercado de artigos festivos e fantasias, como esta loja, a data é a segunda que mais fatura, só perde para o carnaval. Segundo este gerente, mesmo com a alta do dólar, ainda vale a pena importar fantasias. Neste período, as vendas aumentam em até 15%. Como a gente viu essa crescente, a gente continuou mantendo o estoque do que é nacional e alguns fornecedores e resolveu importar algumas coisas. O dólar, claro, vai vir com o custo dólar do atual, mas não é nada que vai impactar muito na venda. Esta mãe trouxe a filha para escolher uma fantasia de bruxa. Aqui, os preços custam em média 100 reais. E na hora de abrir a carteira, como é que faz? Para a filha não tem preço, tem gosto só, né? Já o pequeno Nicolas queria uma fantasia diferente. Você queria de palhaço porque você viu na internet aquela história do palhaço assustador, né? Sim. Aí eu fiquei querendo. E esta outra loja mergulhou na magia da data. Além das estátuas assustadoras, as vendedoras também estão caracterizadas. Tudo para atrair os clientes. Antes eu fazia um pedido muito pequeno, eles foram me pedindo e foi, e hoje em dia é essa festa. O Halloween é comemorado em quase todos os países no dia 31 de outubro. É engraçado que quando a gente viu essa reportagem aqui na redação, a Luana estava sentada ali e o menino, poxa, não teve a fantasia do palhaço? Agora eu queria saber do que ele se fantasiou, né? A Sarah perguntou dele qual era a fantasia que ele estava querendo comprar, porque ele não achou a do palhaço. Inclusive, essa fantasia do palhaço deu confusão lá em Parintins. Foi em Parintins? Que os dois palhaços... Onde foi? Desculpa, a produção vai me corrigir. Foi o Maitá? Foi o Maitá? Eu acho que foi o Maitá. Foi o município. Eu acho que foi o Maitá que os dois, que não tinha nada para fazer, foram querer brincar dos Vera, né? Se vestiram de palhaço, se sujaram de vermelho com ketchup e saíram correndo atrás dos moradores de Maitá e foram presos. Dois menores de idade, foram apreendidos. Dois menores de idade. Mas não é o caso do Nicolas. O Nicolas, tenho certeza absoluta, não ia sair correndo atrás de ninguém fantasiado de palhaço querendo pegar ninguém, né? Mas ficou sem... Ficou sem... Minha o Nicolas da reportagem aqui. Não, não é? Não, o Dudu pula de lá. Qual é a fantasia do Nicolas nesse Halloween? É. Eu acho que é Darth Vader. Darth Vader, né? Parece. Parece, não, não parece não. Não tem que não. Ah, com aquela dedinha assim querendo, né? Torcer o pescoço de todo mundo. Não, Nicolas. A Vívia, eu não sei. A Vívia, eu não sei. A Vívia é mais brava. A Vívia vai de bruxinha, né? A Vívia vai de bruxinha de Monster High. A Vívia, né? De Monster High. Olha a ideia. Monster High. Que a gente tem uma Monster High que é editora aqui à tarde que fica dando pinta aqui a Monster High Cris aqui, né? Mas o que importa é que o Nicolas, que não é o Nicolas do Dudu, porque o Dudu tem um filho chamado Nicolas, é o Nicolas aqui da reportagem, que estava querendo achar a fantasia de palhaço. Não encontrou a fantasia de palhaço. Agora, eu, mãe... Eu, mãe... Não, essa bolsa... É tua bolsa essa aí? É minha. É tua bolsa, Dudu? Essa daí não, né? Não, não sei. O que é que tem nessa bolsa aí? É da Luana. Deixa eu ver o que é que tem nessa bolsa, peraí. Cadê essa bolsa? Vem daqui essa bolsa. Deixa eu ver, gente, olha. Tem a capinha da sombrinha dela, uma toalhinha, toalhinha lá da Zona Leca, olha. Olha só a pochete da Luana, porque tem que ter glitter. Porque se uma mulher não tiver glitter na sua bolsa... Deixa eu ver. Perfume, olha aqui o perfume, ó. Esse perfume aqui, eu sei onde é esse perfume. É lindo, tá, viu? É bom esse perfume. Delícia! Toma aqui. Toma aqui também um pouquinho do perfume da Luana. Depois tu se explica. Moara! Ele vai chegar com o cheiro estranho em casa. Fui eu que passei o perfume, viu? Me dá aqui. Vem cá, Jô. Vem cá, Jô. Para de se olhar ali na televisão. Não tá vendo ali no retorno. Toma aqui, ó. Olha. A Jô quer ficar cheirando. Aqui no ar. Se ela descobre que eu tô fazendo isso com o perfume dela, acho que ela não vai gostar, gente. Sabe? Olha ali a Ingrid revisando o material ali nas ilhas. Porque a gente pode até não estar, veio assim, perdido no nosso estúdio. Mas o que importa é que dá todo mundo do labor. Vai lá ver a Luana. Lá ver. Tu tá vendo de onde, Lu? Tu tá vendo de onde, Lu? Tu tá vendo? Tu tá lá no camarim? Tá todo mundo cheiroso, Luana. Veio aqui brigar comigo porque eu tava mexendo na bolsa dela. Não tinha nem o dinheiro, gente, na bolsa dela. Nem o dinheiro na bolsa dela. Que eu não procurei direito, né? Doze horas e quatro minutos. Vencida a etapa de ver o que tem dentro da bolsa da Luana. Vamos trazer informações de lá na zona centro-sul da cidade. Gente, olha só. Acidente de trânsito. Um carro bateu num poste em uma das principais ruas ali do Parque 10. E deixou o trânsito complicado. Quem vai trazer os detalhes pra gente aqui no programa da comunidade é o Juscelio Paiva. Juscelio Paiva traz informações. Juscelio. Foi isso mesmo. Os motoristas que precisaram acessar o bairro Parque 10 na zona centro-sul de Manaus enfrentaram um grande engarrafamento desde o início da manhã. Isso porque a avenida Perimetral, a principal aqui do Parque 10, foi interditada por conta de um acidente de trânsito que ocorreu durante a madrugada. Um carro bateu neste poste de energia elétrica e comprometeu toda a estrutura de concreto do poste que precisou ser substituído pela Eletrobras Amazonas Energia. O Manaus Trans teve que interditar no início da manhã os dois sentidos da avenida Perimetral. Por volta das 8 horas eles liberaram o sentido do bairro da via, só que os carros estavam passando, trafegando nos dois sentidos, tanto no sentido bairro quanto no sentido centro, do lado direito da avenida Perimetral. Isso para facilitar o trânsito, porque segundo Manaus Trans, quem enfrentou o congestionamento pior foram os motoristas que saíram do bairro Cidade Nova e de outros bairros da zona norte da capital com destino ao Parque 10. Quem já estava no Parque 10 e precisou sair para outros bairros, o trânsito foi desviado pela rua Ernesto Pinto Filho, aqui mesmo no bairro Parque 10. Só que o procedimento de substituição do poste foi um procedimento demorado e segundo os funcionários da Eletrobras Amazonas Energia, até o fim da manhã o serviço ainda era realizado. Então, o Manaus Trans orientou os motoristas que trafegassem por outras ruas aqui do bairro Parque 10 e evitassem a avenida Perimetral. Sobre o acidente de trânsito, o Manaus Trans não soube informar a gravidade, apenas informou que o condutor foi levado para um hospital aqui da capital e o veículo foi removido ainda no início da manhã. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. Enquanto o Juscelio estava falando aqui com você, que está aí do outro lado, eu estava conversando com o Ivan lá dentro do suíte, porque o Ivan mora lá no Parque das Alangeiras. Na hora que eu ia perguntar, porque eu vou sempre lembrar os pensamentos que o pessoal conhece a outro já há muito tempo, eu já ia perguntar a Ivan como é que foi a saída para você, para tu sair de casa e vir para cá para a TV. Quando eu ia falar, ele disse, Márcia, com aquela voz dele, baixa. Porque quando o Ivan está falando sério e chateado de verdade, ele baixa o tom de voz e chega a dar medo. Enquanto ele está gritando, ele está ótimo. Márcia, foi um caos isso aí. Falou assim, foi um caos. Ele sai, todos os dias ele pega essa rua para poder fazer o caminho dele, de casa até aqui a TV. Ele pega a Tancredo Neves. Ele tentou desviar para fazer o caminho da rua que vai o ônibus. É isso, Ivan? A rua que trafega o ônibus, que é uma rua que vai por trás. Estava pior. Ele demorou uma hora e meia para chegar à TV, para chegar aqui na TV. Demora em quanto tempo, Ivan, nos dias? Para sair... Uma hora... Não, ele está me corrigindo. Percebe, né? Ele demorou uma hora e meia para sair do Parque 10. Só para sair do Parque 10 foi uma hora e meia. Olha, ele gasta 10 minutos. Só 10 minutos. Mas como? Ele ia pegar o mototáxi. A Patrícia estava saindo também. Olha, tu devia ter descido do carro, que a Patrícia estava dirigindo. A Patrícia que veio dirigindo ou tu que veio? A Patrícia veio dirigindo. Devia ter saído do táxi e pegado o mototáxi. Ele não tem problema com mototáxi, que ele vive de mototáxi. E a Marina, que é super comunicativa, que divide opiniões e expressa opiniões, o que é mais importante, estava falando o que só. Foi o que distraiu o Ivan nessa uma hora e meia. Porque se não fosse a Marina dentro do carro conversando, ele teria mesmo pulado desse carro e pega o mototáxi. Que eu conheço o meu eleitorado. Ele ia dizer, eu não aguento mais isso aqui não. Ia falar um palavrão no final, que eu não posso dizer por causa do horário. E saia do carro mesmo, desempestado, e pegava o mototáxi. Porque eu conheço o meu eleitorado. O fato é que, não sei se tem alguém lá pela Tanque do Neves agora. Não sei se tem alguém que possa dar essa informação pra gente, pra saber como é que está o trânsito agora. Mas o Juscelio já trouxe pra gente que ia melhorar por volta de uma hora. Que era quando a Eletrobras Amazonas Energia ia conseguir consertar o poste. Pra fazer a substituição do poste, porque não podia mais ficar o poste que estava lá. São 12h09. Será que já está bom? Estão tentando ver lá, pra saber como é que está agora o trânsito lá na Tanque do Neves. 12h09. Gente, olha só o que a gente vai trazer pra você. A gente vai pro intervalo agora? Não, ainda no programa de hoje, né? Olha o que a gente vai trazer pra você. Três pessoas desapareceram lá no Grande Vitória. Uma confusão. Tá aí as três pessoas. Dois homens e uma menina e uma moça. A equipe aqui, a redação, recebeu a denúncia no fim de semana. E é uma história que ninguém sabe ainda o que foi que aconteceu. A gente ouviu alguns policiais militares, um policial militar, um capitão, pra poder, tentando explicar isso aí. O fato é que no sábado foi um pega pra acertar no Grande Vitória. Uma confusão. Atearam fogo num carro que estava ali perto do Ferro Velho. Os moradores brigaram contra a polícia, acabaram atacando também, jogando algumas coisas sobre viaturas, contra as viaturas. Policiais também foram ameaçados. E isso, a população, alegando que a última vez que esses três jovens foram vistos, foi perto com policiais. Segundo a população, eles foram vistos, a última vez, com policiais militares. O fato é que acharam pertences das vítimas, como você pode ver na imagem, e segundo, eles foram até o quarto DIP, se eu não me engano, pra poder fazer o boletim de ocorrência. Acharam uma viatura que tinha marcas de sangue. Não quer dizer que seja sangue dessas pessoas, mas foi uma confusão, pega pra acertar no Grande Vitória. A gente vai trazer ainda hoje, aqui no programa da comunidade, informações. Olha aí imagens, atearam fogo, isso aí, super, isso aí é com familiares. Olha aí, teve até, teve até barricada ali, né, que a gente tá vendo ali a polícia militar sendo atacada. Teve tiroteio, troca de tiros da polícia, supostamente com moradores. O carro foi incendiado, foi uma confusão no Grande Vitória. Uma confusão que deixou todo mundo muito preocupado. E nos grupos, a gente chegou a comentar que isso aqui é Rio de Janeiro, tá tendo briga, como se tem no Rio de Janeiro, que no Rio de Janeiro acontece assim. E a gente vai ouvir, daqui a pouco a gente vai ver a reportagem, sobre como é que foi, afinal de contas, essa situação toda, o que foi que aconteceu, e vamos ouvir a polícia pra saber sobre o que é que tá acontecendo, o que foi que houve, afinal de contas, no Grande Vitória. E, principalmente, cadê essas três pessoas? São 12 horas e 11 minutos, a gente vai pro intervalo com essas imagens, daqui a pouco a gente tá de volta. Tem muita gente, tem muita confusão, eu só tô ouvindo o problema lá na delegacia, tá ouvindo a confusão aqui, eles estão... Tchau. 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 Tchau.